Bom, gente, hoje eu vou preparar aqui um cuscuz para a gente fazer o nosso café da tarde. Aí eu já separei aqui a cuscozeira, ó, e aqui dentro eu já coloquei água, mais ou menos até aqui assim, ó. Não chega a subir muito de água, tá bom? E aí para fazer o cuscuz eu vou usar essa farinha aqui, ó, quimilho flocão. Farinha de milho flocada, tá? Ela é bem grossinha e a gente gosta de usar essa aqui porque ela é bem mais gostosa. Aí aqui eu tenho farinha de mandioca, o cuscuz você pode fazer só com o flocão mesmo, tá? Mas a gente gosta de colocar farinha porque ela dá uma liga para o cuscuz e ele não fica despedaçando. Mas tem gente que gosta, né, sem farinha, então não precisa pôr, é opcional. Eu vou colocar porque eu gosto mesmo, tá bom? Aí aqui eu reservei 200ml de água, aqui tem o sal, vou usar uma colherzinha de chá de sal e essa xícara aqui para medir a quantidade de farinha. Aqui, como são duas pessoas, eu acredito que duas dessa dê e até sobra um pouquinho de cuscuz. Mas se for para uma pessoa só, uma dessa ou até um pouquinho menos é suficiente. Vou preparar aqui, é bem facinho, bem rapidinho e hoje eu vou comer com ovo, com ovo frito. Mas aí você pode comer também com carne de charque, né, carne seca, fica uma delícia também. Tem gente que come o cuscuz com leite, coloca o cuscuz depois de pronto, né, coloca leite, come só assim também, dá super certo. Tem várias formas, né, cada um come da sua maneirinha, tá bom? Do seu jeitinho. Então eu vou preparar aqui e vou mostrar para vocês. É bem simples e bem fácil. Bom, gente, aqui eu vou colocar a primeira xícara, né, do flocão. Essa xícara aqui tem mais ou menos 200 ml, tá bom? Eu vou colocar duas. E agora eu vou usar uma colherzinha de chá de sal, mas o sal é a gosto, pode pôr menos ou pode pôr um pouquinho mais, dependendo do paladar, né, de cada um. Eu vou colocar esse tanto aqui e só mais um pouquinho, porque a gente fez esses dias e ficou meio insosso. Então eu vou pôr mais um pouquinho. Para quem gosta, gente, o cuscuz nordestino é só isso aqui, né, você põe sal, a farinha de flocão e a água. Mas como eu falei, eu gosto de fazer com a farinha de mandioca, tá bom? Mistura bem. Aí eu vou usar esse medidorzinho aqui, que é equivalente à colher de sopa, eu vou usar duas dessas. Assim, ó. Quem não gosta, não põe, tá bom, gente? Aí a água, gente, eu coloquei 250 ml, mas eu vou colocando aos poucos, tá bom? Porque às vezes pode precisar menos ou mais, né, então eu vou colocando aos poucos e vou mexendo. E tem gente que gosta de mexer com a mão, eu prefiro mexer com a colher mesmo, porque eu acho que suja toda a nossa mão. Então eu vou colocando a água aqui aos poucos e vou misturando. Até eu ver o ponto certinho. Tem que deixar toda a massa, toda a massa bem molhadinha, tá, gente? Bom, esse ponto aqui já tá bom pra mim, tá? Porque quando a gente pega a massa assim, ó, e dá uma amassadinha na mão, ela, tipo, fica bem grudentinha, ó, tá? Ela se une, né? Tá vendo? Aí agora, gente, eu vou deixar, não fica apertando a massa também, tá bom? É importante você mexer e deixar ela, tipo, soltinha, assim, ó. Aí eu vou deixar aqui descansando uns 2, 3 minutos e depois eu coloco na cuscuzeira pra cozinhar o cuscuz, tá bom? E é bem rápido, é de 15 a 20 minutos, fica pronto. Quando você sente o cheirinho do cuscuz, você já sabe que ele tá pronto, tá bom? Então eu não usei a água toda, foi mais ou menos 200 ml de água pra essa quantidade aqui de massa, tá bom? Então eu vou deixar descansar um pouquinho e daqui a pouco eu mostro pra vocês como que eu coloco na cuscuzeira. A gente deixa assim pra massa crescer um pouquinho mais, inchar. Mas tem gente que gosta de já fazer e colocar na cuscuzeira pra cozinhar, não tem problema, tá bom? Bom, gente, aqui a massa já descansou o tempo necessário, fui fazendo outras coisas, tá bom? Aí agora eu vou colocar dentro da cuscuzeira que já está com água. Aqui não tem segredo, tá, gente? Eu vou colocando aqui, ó. E agora eu só arrumo o cuscuz aqui dentro, sem amassar e sem apertar, tá bom, gente? Pra ele ficar bem soltinho, bem fofinho. Não precisa amassar, tá bom? E aí agora eu vou levar pro fogo, enquanto cozinha eu vou preparando os ovos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, normalmente eu gosto de comer cuscuz com café, mas hoje como a gente não tem café, eu vou preparar um chá pra mim, aquele ali é de camomila. Aí eu sempre gosto de colocar dois sachezinhos assim, ó, de chá, que eu acho que fica mais forte, fica mais gostoso. Aí eu já coloquei água pra esquentar, o ovo aqui já tá pronto, e agora eu só vou esperar mesmo que o cuscuz ficar prontinho. E aí Música Bom, gente, agora eu vou tirar o cuscuz aqui do fogo, ele já tá praticamente pronto, tá bom? Aí pra saber se tá bom, eu gosto de colocar a colher assim, ó. E ele tá bem fofinho, tá vendo? Ó, tá? Então pra mim já tá ótimo aqui. Aí eu vou desligar o fogo e vou colocar no prato pra gente comer. Você pode colocar também margarina ou manteiga por cima, ele bem quentinho assim, do jeito que você tira. E quando você vai comer, claro, ele derrete a margarina, né? Fica uma delícia, é muito bom. Hoje eu não vou colocar porque eu não tenho margarina nem a manteiga, mas fica uma delícia, gente. Tá bom? Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Lembra de deixar aqui o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra você sempre receber as notificações. E deixa aqui abaixo nos comentários também como vocês gostam de preparar aí na casa de vocês o cuscuz, tá bom? Então é isso, gente. Agora eu vou colocar aqui no prato e a gente vai comer. Tchau, tchau.